Já que não te tenho Eu vou tomar sorvete Pra lembrar meu dia Já que você não lembrava Eu vou terminar a sala Pra mudar a contínua Hoje fico tarde pra pegar Não espere que de noite você vá E namorar Às vezes fica só tenta Não me respira Que já tento Há tenta Que me atenta De lembrar Que a saudade é sua Já que não te tenho Um minuto perto Eu vou tomar um sorvete Pra alegrar o meu dia Já que você não lembrava Eu vou dormir na sala Pra mudar a contínua Eu não tenho tempo pra ficar Eu te amo Eu te amo A vida Eu posso A hermosa Me reivindicar Uma outra saída Se quiser Tentar Adivinar Eu te amo 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 Obrigada.